Um teatro que se transformou em referência, um ponto de encontro para a vida cultural na região sudeste de Teresina. Um prédio com uma grande infraestrutura ainda subutilizado. A reforma começou há uma semana e o teatro já está diferente. As velhas cadeiras não existem mais. Vão ser substituídas por 235 poltronas. O teatro vai ganhar camarins modernos e novos equipamentos de som, luz e imagem. Tudo segue o modelo de teatros da região sudeste do país. Eu disse que eu precisava, a zona sudeste precisava de uma reforma porque em 2005 foi inaugurada a primeira reforma de um elemento cultural como é esse teatro. O espaço também é utilizado por jovens da região sudeste de Teresina para cursos na área cultural. A reforma deve durar aproximadamente quatro meses. O investimento é de 310 mil reais. Quase toda a estrutura do prédio vai ser modificada. A reforma que acontece aqui vai se repetir em outras casas culturais pela cidade. Vai haver mais espaço para acomodar os artistas e o público. Mudanças no piso e nas instalações elétricas e hidráulicas. Isso aqui para a gente é um motivo até de orgulho de a gente estar conseguindo reformar uma casa de tanta importância que tem para a região sudeste.